Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um jogo que eu já trouxe algumas vezes aqui para o canal Que é World of Jurator Que é o que você prefere, tá ligado? Ele te dá duas alternativas, você tem que falar qual você prefere E depois você vê qual que a galera que jogou mais preferiu, né? Bom, é bem legal o jogo, tipo, se você nunca viu, fica sentadinho aí que você vai gostar, beleza? Se você curte esse jogo e quer mais, então galera, já deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Então vamos lá, vamos lá Ser forçado a assistir um filme que você odeia uma vez ou outra por uma semana Uma vez e outra Odeia uma... tá, então duas vezes Ser forçado a ouvir uma música que você odeia uma vez ou outra por uma semana Mano, ouvir a música, mano Ouvir a música Ouvir a música, óbvio Beleza Assista ao comercial SPCA Triste mais... Inter comercial de treino ruim Nossa, eu nem sei que porra é essa, velho Tio do céu Beleza Ter todas as fobias conhecidas pelo homem Nossa Ter que descansar lentamente a sua... Ter que descascar as minhas fobias Caraca, velho Você me coloca... Nossa, é óbvio que ele tem todas as fobias, mano Jamais que eu ia descascar animar a minha família Nossa, eu prefiro ter todas as fobias, mano Você preferiria relógio perdido? Assista The Office The Office The Office é uma série bem legal, galera Quem nunca viu pode conferir aí, beleza? Tá Você preferiria ter a voz da... Investiu perfeitamente Ter a voz da Moga E investiu terrivelmente Cara Eu nem sei Mano, tem umas coisas que ele fala aqui Eu nem sei o que que é, velho Seja um montagueiro, seja um capuleto O que que é um capuleto, mano? Meu Deus Meu Deus Tá Você preferiria usar cal... Hã? Calças elevadas ou usar calças muito baixas? Eu uso calça baixa, então... Né? 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 Nossa Você preferiria ser um cowboy ou um indiano? Cowboy, mano Cowboy, mano Ih, rala Laçar os negócios É legal, é legal, é legal Você preferiria ser forçado a assistir madeira pônei por 24 horas? Ó, os caras de apela É... Você preferiria já a música tema preso na sua cabeça para o resto da sua vida? Cara, uma coisa é pro resto da sua vida Outra coisa é por 24 horas Mas eu assisti a madeira pônei por 24 horas, mano Eu ia dormir, provavelmente Ele não fala se eu, tipo, posso dormir ou não E eu consigo dormir passando madeira pônei, eu acho, né? Mas, mano, imagina como é isso Pôneis malditos, pôneis malditos Lá, 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 lá Odeio, cara Odeio, rosa Que cheirinho Não vou sair do lugar É, madeira pônei, vai Madeira pônei Beleza É... Nossa, você preferiria não escovar os dentes por um mês Não tomar banho por um mês Nossa Que nojo, velho Que nojo, mano Velho, eu não conseguiria fazer nenhum dos dois, mano Sério Banho, mano, seu, tipo Mano, suas partes íntimas vai começar, tipo Mano, nossa senhora E não escovar... Nossa, que nojo, velho Os dentes Que é só a boca, tá ligado? Que daí é só... Nossa Você preferia ter encontro as cegas com uma pessoa sem teto? Beijar uma pessoa sem teto? Cara Beijar Não Se você viajou para a igreja, você prefere frequentar o casamento real ou participar dos Jogos Olímpicos? E eu preferia participar dos Jogos Olímpicos, né? Você preferia ter crescido sem um pai ou ter crescido sem uma mãe? Ter crescido sem um pai, cara Sem um pai porque, mano Mãe é mãe, tá ligado? Tipo, velho Mãe... Sei lá, velho Mãe é mãe, mano Tipo... Pô Mãe Sem pai Você preferia ser atacado por 50 cavalos de tamanho pato? Ser atacado por um pato de tamanho de cavalo? Cara, você quer fazer eu imaginar um cavalo no tamanho de um pato? E um pato no tamanho de um cavalo? Ah, mano Vai se ferrar, mano Na moral, mano Esse jogo é muito brisado, velho Você preferia ser um elefante ou ser um rato? Um elefante, né, mano? Ser grandão Pá Tem uma trombona Para Pá Para, tá ligado? Ahn... Você preferia falar apenas em palavras que você começa com um H? Não se capaz de dizer qualquer palavra que tenha a letra E neles Nossa Ah, sei lá, mano Sei lá, mano Ahn... Ahn... Você preferia vestir apenas em estilos famosos aqui... Vestir como famosos aqui esses anos? Vestir apenas do jeito que você fez quando era 15 O famoso... Nossa Ahn... Beleza Você preferia beber apenas... Hã? Apenas água e álcool para o resto da sua vida? Legal! Legal! Beber nada do álcool... Beber nada além do álcool para o resto da sua vida? Não, mano Eu preferia beber água e álcool para o resto da sua vida Beber nada além do álcool para o resto da sua vida? Beber nada além do álcool para o resto da sua vida? É bem complicado Esse apenas e esse nada que ferraram a frase, tá ligado? Beber apenas água e álcool para o resto da sua vida? Então, eu terei que beber só água e álcool? Água e álcool? E beber nada além do álcool para o resto da sua vida? Mano, álcool, água e álcool Nossa, mano A galera gosta do coisa, hein? A galera gosta de ficar bêbado em pintar as unhas... Pintar as unhas? Pintar as unhas descaradamente Ah, eu não sei que porra é essa Ah, você preferia sempre ter uma dor de garganta Viver sem dedos na mão pra... Nossa, dor de garganta, mano Nossa senhora Ah, não deixa... Mano Eu acho que eu alteraria geneticamente, meu filho Você preferia topada... Nossa, que merda é essa? Ah, você previa Ser preso em uma sala com cadáveres Comer cinco aranhas Ser preso em uma sala com cadáveres Mano, eu sei que ali, tipo Eu não tenho medo de morrer Eu não tenho medo de viver, mano Só... Ah, você preferia desistir do Natal Ou desistir do seu aniversário? Do meu aniversário, cara Do meu aniversário Porque no meu aniversário Só eu que não vou, tipo, coisar, tá ligado? Mas... No Natal Um dia eu ia ficar feliz, tá ligado? Você preferia Comer cinco aranhas Ou comer seis, Big Mags? Eu ri, assim, desse nugget de frango Porque tem um amigo meu aqui De Londrina, galera Que ele chama Nugget E o apelido dele é frango, tá ligado? O nome de DJ dele é Nugget E o apelido dele é frango Nugget de frango Eu dei risada, tá ligado? Mas, vamos lá A galera preferia comer mais um bagulho Ter uma pad Ter um iPhone Beleza Pele vermelha, né, mano? Bem mais sinistro Nunca comer pizza novamente Nunca mais bebo Nossa Pizza é sinistro, né, mano? Limpar um quarto coberto de sangue Limpar uma sala cheia de pó Saia cheia de pó Trazer armas de barulho da guerra revolucionária Trazer armas de barulho da guerra civil É Ser um jet Jungget Óbvio Óbvio, né? Óbvio Viver no tempo dos romanos antigos gregos Viver na Idade das Trevas Idade das Trevas Azar Legal Tem buracos colocados através de ambas as mãos E dois pés Mano, nem li, velho Nem li o negócio direito Jogar Beirute Birpão Jogar Flipkamp Jogar isso Tá, vamos ver Viver sozinho uma ilha tropical Viver com outras pessoas na Antártica Viver com outras pessoas na Antártica, velho Pintar azul De novo, cara Rasgar o papel de exame Sai Se você soubesse que você estava indo Pra falhar no teste Você prefere rasgar o papel de exame Saiu rindo Ah, mano Ia rasgar o papel de exame Nossa Se você está um ano O que você prefere Comer um prate de cocô Com um pé humano Um prate de cocô Um pé humano, credo Com uma vinte cubos de gelo E noventa segundos Esqueci tudo o que você fez no ano passado Esqueci tudo o que eu fiz no ano passado No ano passado não teve nada de bom mesmo Ahn Nossa, um tapete mágico, óbvio Se você estivesse preso em uma caverna Que você não machucação Você prefere Será que faria uma última moção Para que você possa comer Parte de sacrifício do seu corpo Para que você Para que você Tanto comer Cara Eu acho que eu sacrifaria Meu animal Para sobreviver, mano Mas não queria fazer isso, não Matar o Godzilla Ele tem metade da cidade Destruindo por causa de gesso Todo mundo vai saber o que você Matar o craque E encervar a cidade E dar com a traça do futuro Sem ninguém saber Ah, eu prefiro essa Eu prefiro essa, na moral Dançar com o Michael Jackson Contar com o Fred O Fred Mercury O louco, galera Jogar uma parte de encontro Irmão Fazer uma viagem Com o Camo Uma viada O louco Lutar com o Jacaré É lutar com o Urso Com o Jacaré, mano Com o Jacaré É melhor, mano Então você prefere Sabe como Eu ia saber Como o mundo Como, velho Eu acho que como, velho Como seria O negócio mais legal De ver Vamos para outra Vamos pegar Eu quero pegar uma legal Para a gente trazer de volta Alguém que você ama Que morreu Que eu amo, mano Alguém que eu amo Tá tirando, né, mano? Ai, que nojo Que nojo Mano, eu quero pegar Uma legal, velho Bom, galera Esse daqui É muito legal, né? Bom Você preferia ser Como você agora Ou ter 100 milhões de dólares Mais 5% De chance De morte Instantânea Cara Teria 100 milhões de dólares Com 5% De chance Instantânea Tá tirando Ah, se eu morrer Eu fui o cara mais feliz Do mundo Com 100 milhões de dólares Bom, galera É isso aí Então Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe aquele likezão Maroto aí embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue no Twitter No Snap E no Instagram Demorou? Então é isso, galera Um beijo para vocês E tamo junto Tchau Tchau Tchau